Falando de moda na Louvre, e hoje eu tô aqui com a Mames pra falar da promoção que continua 50% na segunda peça Com 50% de desconto na segunda peça de menor valor Então fica fantástico, né, Lelinha? Por exemplo, olha atrás de você essa calça jeans Ah, que? É, essa calça, por exemplo, você compra uma, paga preço normal Quando você adquire a segunda, você paga a metade do preço da segunda Essa aqui, por exemplo, custa R$ 261 Aí se você compra, se você adquire a segunda peça Que pode ser qualquer outra peça, não tem que ser a mesma marca, não tem que ser o mesmo jeans É só um exemplo, aí você pega a segunda peça A segunda custa R$ 269 Então essa aqui que tem o menor valor, que é R$ 261 Nessa aqui você vai pagar R$ 129,90 A segunda peça pode ser qualquer peça da loja, qualquer peça da Multimarcas Você pode escolher qualquer peça da loja E na segunda você tem o desconto de 50% Então vamos lá, vai de conta que eu comprei esse jeans e gostei desse vestido Gente, olha que vestido lindo de malha Um super decote nas costas, lindo Esse vestido, por exemplo, custava R$ 349 E aí eu tenho aqui uma calça que custava R$ 261 Então como que funciona? Você vai pagar, por exemplo, o vestido R$ 349 E na segunda peça você paga R$ 130 Olha isso, quer dizer, é 50% de desconto na segunda peça Isso é na loja toda? Isso é na loja toda Aqui embaixo no feminino O masculino dá fórum todinho Independente de quantas peças você comprar 50% de desconto Tudo isso para dividir Independente do valor da compra Independente do desconto Você pode dividir em até 10 vezes se você quiser Então você vai encontrar tudo isso na Multimarcas Aqui na Louvre, em Ribeirão Preto Na Rua João Penteado, esquina com a São José A Rua João Penteado, esquina com a São José A Rua João Penteado, esquina com a São José